Eu não era telespectadora da MTV e eu fui fazer o teste meio que assim, sabe, despretensiosa. Audrey Hepburn, exatamente. Só que não, só que sou eu. E eu escolhi esse objeto porque tem uma história em torno da Audrey Hepburn. Beijos pra vovó e vovô Sabrina. Gente, eu leio isso, assim, parece que eu revivo. Essas foram então as suas primeiras fotos pra buscar trabalho? Exatamente, as primeiras fotos que eu fiz. Tinha 16 anos, nossa, parece uma mulher, né? Incrível, né? Imagina minha mãe deixar a filha de 16 anos pro Japão sem nenhuma comunicação, praticamente. Eu tenho o pacote completo da menopausa, só não tenho incontinência urinária, o resto eu tenho. Nunca nenhum ginecologista falou sobre menopausa, sobre tudo isso que eu ia sentir. Por quê? Porque tá bom. Não sei se você chegou a se relacionar com alguém ali na época, só indo pra praia, indo pra show. Rolou, rolou alguma coisa. Rolou. Sabrina Parlatore, nascida em São Paulo no dia 24 de novembro de 1974. Portanto, completando importantes 50 anos de vida nesse ano de 2024. Sabrina, que momento bacana pra você estar aqui participando desse fundo do baú com a gente, porque é uma idade importante como essa, é hora da gente remexer o baú, fazer aquele balanço de tudo que já rolou na nossa vida. Então, tô super feliz e ansiosa pra ver o que vem por aí. Ai, que delícia, Lu, também tô super ansiosa. Adorei o convite de participar do fundo do baú, porque, remexendo o baú, porque é isso, né? É uma delícia e vem em boa hora esse convite, porque há poucos dias eu tava remexendo no meu baú, organizando as coisas em casa, e é incrível como a gente vai vendo, achando uma foto, um objeto e tal, vai, assim, revivendo tantos momentos da nossa vida, e é incrível, realmente a gente para pra refletir. E é isso, esse ano eu faço 50, muita coisa pra pensar, pra lembrar e pra vibrar também, né? É verdade, porque, bom, e uma pessoa como você ainda, que teve uma vida tão incrível, né? Trabalhando na TV, com as oportunidades que você teve, os encontros que você teve, as viagens que você fez, então, é bacana uma hora a gente parar e olhar e falar, nossa, olha, eu já fiz isso, eu já entrevistei essa pessoa, né? Você reviver, porque pegando esses objetos, você revive aqueles momentos legais, né? Exatamente, é isso, e ver quanta coisa bacana a gente fez, né? Quanta vida a gente viveu e aproveitou, e quanta vida tem ainda pela frente, e reconhecer, né? Tanto trabalho, tanta dedicação, tanto esforço, tanta luta, é muito legal a gente olhar pro passado, né? Eu acho muito importante, assim, e reconhecer, né? E se acolher, se abraçar. Verdade, valorizar tudo de bom que já aconteceu, porque muita coisa boa já aconteceu. Vou aproveitar esse momento aqui pra dar as boas-vindas pra quem tá nos assistindo no portal IG, lembrando que você pode vir aqui pro youtube.com.br para conferir as outras entrevistas do Fundo do Baú, mais de 100 entrevistas, mais de 100 convidados incríveis, aliás, eu acho que a gente tá batendo 120 já, eu falo sempre mais de 100, mas nós já estamos batendo 120 entrevistados, tem muita história legal. Não esquece de deixar a sua curtida, você sabe que o YouTube gosta, faz bem pra gente, e claro, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você achar aí, que vai curtir esse conteúdo. Tá legal? E você que tá aqui no YouTube com a gente, obrigadíssima, muito, muito obrigada, ficamos super felizes e sempre trabalhando pra trazer mais conteúdo interessante pra você acompanhar aqui no canal Luciana Liviero. Sabrina, você sabe que uma recordação minha, e eu não tenho foto desse momento, porque foi um encontro nosso, casual, você já trabalhava na Band, nós trabalhamos na mesma época na Band, eu fiquei na Band até 2004, de 96, sei lá, até 2004. Eu peguei um pouquinho você na Band e nós nos encontramos pessoalmente, eu nunca me esqueci disso, não sei se você lembra, num posto de gasolina, no litoral norte de São Paulo. Você lembra disso? Me lembro, Lula, eu tava lembrando hoje disso, falei, gente, olha só, como é bom, né? E a gente sempre se cruzava também. É, eu acho que a gente se cruzava na TV, mas é aquela coisa de TV, cada uma correndo pro seu lado, e ali foi um momento que a gente se cruzou no posto de gasolina, parou, conversou um pouco, bons tempos de litoral norte, né? Você ainda frequenta bastante? Não, não, não. Nem eu. É, por falta de oportunidade, né? Adoraria ir mais pra praia, assim, mas foi muito bacana. E na Band eu fiquei de 2000 a 2004, então a gente ficou ali num período junto bem importante. Sim, 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 é a época que você apresentou com o Taviano, exatamente, foi nessa época aí. Bom, mas olha, a Band é uma das histórias da Sabrina, claro que a maioria das pessoas, pra maioria das pessoas, a grande referência da Sabrina é a MTV, apesar que não foi na MTV a emissora em que ela trabalhou mais tempo. A gente vai falar sobre isso também. E mostrar os seus três objetos, né? Você, então, tem o seu baú aí, guarda umas coisinhas, você tem apreço por certos objetos? Ah, tenho. Eu adoro ter esses objetos. São as nossas memórias, o nosso passado, a nossa história, a nossa vida. Eu acho muito importante ter isso em casa. E eu me apego, eu me apego a algumas coisas, não consigo me desapegar, não, e jogar. Claro, muita coisa, né, naquela revisão anual que a gente faz de doar roupa e não sei o quê, a gente acaba se desapegando de muita coisa. Mas tem alguns objetos que, assim, vão comigo pra sempre. Até, né, de pessoas que já não estão mais aqui, né? Eu, por exemplo, não são os objetos que eu escolhi pra apresentar aqui hoje, pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho, infelizmente, eu perdi três amigos incríveis, assim, nos últimos anos. E eu guardei, sabe, um objeto de cada um e eu tô sempre olhando, tô sempre revivendo uma forma de prestar uma homenagem a eles e de lembrar e de reviver a história que eu tive com eles. Então, acho muito importante a gente ter essas referências em casa. de manter a presença deles próxima, de uma maneira mais física, né? Exatamente, exatamente, muito bom. Muito bom também, acho também só dessa, Sabrina. Bom, vamos começar? Você trouxe três objetos pra gente, na verdade, quatro, o terceiro tem, o terceiro, enfim, dois tem a ver com a mesma história. Então, legal, porque aí o pessoal vê mais um objeto seu. E você pode ficar à vontade aí pra começar por onde você quiser, então. Tá bom, olha, eu escolhi mostrar esse cartão postal, como a gente mandava cartão postal antigamente, gente. Eu mandei esse cartão postal de Londres, na época em que eu morei com os meus pais, de 82 até final de 83. E de lá eu mandei esse cartão postal pros meus avós, eu morria de saudade deles. Então, eu mandei, olha que bonitinho. Aqui é uma imagem... Pode até aproximar, mas se você quiser a imagem pra gente. Isso, na câmera. Aí, é uma foto mesmo, né? É uma foto. Aí com os ônibus. Jornalíssimos, ônibus, é. Isso aí é o Piccadilly, é? Piccadilly Circles. É o Piccadilly Circles, exatamente. Ó, no dia 18 de agosto de 82, queridos vovó e vovô, eu estive neste lugar, que vocês estão vendo aí no cartão, já recebi sua carta, gostei muito, fui ao zoológico, vi muitos bichos, vi cobras, elefantes, crocodilos, girafas e muitos outros. Beijos pra vovó e vovô, Sabrina. Gente, eu lembro isso, assim, parece que eu revivo, eu me lembro, eu me lembro de muita coisa da Inglaterra. Que período interessante, o que vocês foram fazer lá? Você tinha mais ou menos... Sete anos. Tá? Eu tinha sete anos e o meu pai, né, foi convidado, ele ganhou uma bolsa de estudos pra fazer mestrado na Inglaterra, então acabou, a gente acabou se mudando, né, ele levou a família, fomos eu, minha mãe, meu irmão e ele, ele foi um pouco antes pra organizar a nossa ida e nós moramos, moramos em Londres e depois numa cidadezinha no interior chamada Swindon, Rotten Swindon, e quase dois anos lá, você imagina, sete anos. Eu acho que foi um período onde eu absorvi, e eu acho que essa faixa de idade realmente absorve muita coisa, sete anos de idade. E eu absorvi muita coisa, o meu inglês lá era fluente, eu esquecia palavras em português e nós frequentamos a escola, e a gente frequentou a escola pública, e que foi uma experiência incrível, assim, era muito diferente daqui, eu tava, antes de sair do Brasil, eu tava na, acho que na segunda série, já era alfabetizada, sabia escrever, e lá, na minha classe, as crianças não sabiam ainda escrever direito, era uma outra dinâmica, e eram mais duas horas na escola, a gente passava, almoçava na escola, enfim, e tinha muitas atividades que não tinha aqui, como por exemplo, eles valorizavam muito o ensino das artes, eles valorizavam assim, a preparação da pessoa para a vida, sabe? Então assim, a gente aprendia sobre pintura, sobre artes, né? Então tinha aula de arte, de pintar quadro, de pintar quadro, tanto que assim, a classe não era uma classe padrão, como aqui, era uma classe que tinha uma parte que dava para um jardim, outra parte que já tinha um cenário de teatro, justamente para a gente circular por esses ambientes nas aulas, né? Correspondentes à aquilo. Então, por exemplo, a gente, na aula de biologia, a gente ia lá para o jardim, a professora mostrava a planta, e o bichinho, e não sei o quê, aí aula de arte, de teatro, tinha lá já o cenário do teatro. Eu lembro que eu pintei, imagina, com sete anos de idade, né? Reproduzi ali um quadro, infelizmente eu não tenho aqui, esse quadro se perdeu, do Van Gogh, dos três barcos. E assim, eu fiquei muito orgulhosa de pintar aquele quadro, né? Aos sete anos. E a partir dali eu virei, assim, fã do Van Gogh, passei a consumir tudo de Van Gogh. Quando fomos a circular pela Europa, eu queria ir nos museus que tivessem quadros do Van Gogh, li o livro, a biografia de Van Gogh, olha como é interessante, né? De criança, eu já adquiri esse interesse, né? Pela arte. Então, foi muito interessante esse período na Inglaterra, esse aprendizado todo, naquela escola pública com aquelas crianças. A gente tinha aula de música, por exemplo, também. Eu fiz parte da banda da escola, eu aprendi a tocar flauta, xilofone. Então, assim, era incrível mesmo, assim. Foi uma experiência muito rica. Que bacana, né? É, e marcante. Você lembra de muita coisa e ainda teve essa questão do inglês também, né? Que te deu uma base ali pro resto da vida. Ah, sem dúvida alguma, né? O inglês que eu falo hoje é daquela época, é de 82, da experiência na Inglaterra, né? Como naquela idade eu assimilei muito bem a língua, né? Que legal. É, foi muito, muito incrível. E o incrível é que, assim, eu tô louca pra voltar pra Inglaterra porque nunca mais voltei. Jura! Jura! Você acredita? Mais de 40 anos. Eu tô louca pra voltar. E Londres, né? Que é um centro europeu muito importante. Você certamente já foi pra Europa várias vezes, mas nunca voltou pra lá. Que coisa! Nossa, vai ser uma viagem incrível. Você tem esse plano, essa programação, uma meta aí de algum... Ou não? Você só quer ir, mas não fez nenhum movimento ainda? Ainda não fiz movimento, mas tá, assim, aí na lista das próximas viagens pra fora do Brasil. Com certeza. Ai, com certeza. Ai, é demais. É uma cidade maravilhosa. Eu tive a sorte de voltar em 2023. Eu fui pro Reino Unido. Fui não só pra Inglaterra e pra Londres, especificamente. Mas fui também pra Escócia e aproveitei pra conhecer as Irlandas. A Irlanda e a Irlanda do Norte. Então, já fiz ali. Só faltou o Wales, que é o país de Gales, que eu não fui. Então, já fica com essa ideia aí também. Já que vai pra lá, já aproveita. É. E conhece, vai de trem, super bacana, super legal. Depois te dou as dicas aí. E sei que você tem mais uma recordação dessa época, que você falou que ia trazer um outro objeto bacaninha também dessa época do seu período em Londres. Pois é. Entre as atividades na escola, né? O esporte também era muito incentivado, pois eu recebi aqui um certificado de natação. Olha só. Vê se vocês conseguem ver. Aham. Olha. Swimming Association, associação de natação. Olha. London Schools Swimming Association First Class Certificate. Sabrina Parlatore. Awarded to Sabrina Parlatore for swimming 100 meters. Uau! 100 metros! Arrasou! Janeiro de 83, gente. Olha isso. Que máximo. E eu sou uma super nadadora hoje. Não profissional. Mas eu... Você vê como desde essa fase. É o seu esporte. É o meu esporte. Eu criei gosto pela natação. Fiz muitos anos natação, nado e nado até hoje. Eu adoro. É o meu esporte favorito. É onde eu me sinto bem. Eu... Sabe? É uma terapia. Eu saio bem da piscina. Eu nado com facilidade. Eu posso ficar até um tempão sem nadar. Quando eu volto para a piscina. É onde eu me encontro. É curioso isso, né? Olha como foi marcante esse período para mim. Como é importante você ver, expor a criança a diferentes atividades. A música, a diferentes instrumentos, ao esporte, diferentes esportes. Justamente ali que você vai, de repente, despertar uma paixão como essa. Ou o conhecimento da própria criança de que, ah, disso aqui eu gosto. Isso aqui eu acho legal. Isso aqui eu quero fazer mais. Olha ela aí de mulher maravilha. Mas você sabe que, aproveitando esse lance de natação, eu quero te fazer uma pergunta. Porque eu acho água uma delícia também. Mas... Olha, é bonitinha, né? Menina também. Carnaval. Isso aí ainda aqui no Brasil, menorzinha. Carnaval, é. Mas aproveitando essa informação, que você é uma pessoa que gosta de nadar e que pratica natação, como é que você faz com o cabelo, Sabrina? Porque eu acho uma delícia a água, né? Eu gostaria de nadar, mas eu digo, e não sei se estou errada, que até hoje não inventaram uma touca de cabelo que, de fato, proteja o cabelo para você. Acabou a natação, você não tem que lavar o cabelo depois. Já inventaram? Não, acho que não. Eu não conheço. Realmente, é. Esse aqui é o problema. Tem que lavar e realmente dar uma destruída. Mas, sei lá, eu sempre passo um produto ali que já me indicaram para proteger um pouco, né? Mas... É, mas isso também é um inconveniente, eu acho, né? Porque, por exemplo, eu morro de preguiça de lavar o cabelo. Então, tem gente que quando o cabelo é mais curto ou tal, lava sempre, todo dia. Eu não. Eu lavo um dia sim, um dia não. Às vezes, dois já não. Pendo um dia no outro lavo. Agora, quando você vai fazer natação, você precisa, então, se esquematizar. Ah, esse dia eu vou lavar. Então, né? Se eu preciso estar com o cabelo arrumado para alguma coisa, eu tenho que considerar que, na natação, eu vou ter que lavar. É nesse sentido que, para mim, não é muito prático, entendeu? É verdade. É tudo isso. Tem que tomar banho depois, lavar o cabelo, né? Se você vai fazer natação em algum outro lugar, você tem que levar uma mochila, fazer troca de roupa. Enfim, tem que gostar, tem que querer, né? Mas eu gosto, eu adoro. Eu tenho piscina no meu prédio, então, acaba ficando mais fácil, né? Mas, infelizmente, eu não estou nadando muito porque eu estou com problema no ombro. Ai, preciso resolver fazer fisioterapia. Coisas de se chegar aí próximo aos 50, né, Lu? Então, acho que a gente vai tendo que lidar com... Bem-vinda ao clube, querida. Bem-vinda ao clube. Eu estou aqui com uma crise no ciático, coisa que eu nunca tive também, o tal do nervo ciático. Quem não ouviu falar, ainda vai ouvir falar, viu? Porque é isso, realmente não tem como fugir. Mas você encara numa boa essa questão da idade, de estar envelhecendo, enfim, de ver esses problemas inerentes mesmo ao envelhecimento, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, Lu. Realmente existe uma mudança significativa. Eu estou sentindo, assim, especialmente nesse último ano, sabe? A menopausa já chegou, é uma... Assim, realmente, você é uma pessoa até a menopausa. A partir da menopausa, você é outra pessoa. E ter que lidar com os sintomas da menopausa, o corpo muda completamente. Eu não faço reposição hormonal, não posso. Então, assim, é muito difícil lidar com tudo isso. Realmente tudo muda, tudo muda. De repente, você não consegue mais emagrecer com facilidade. Aliás, meu Deus. Pelo contrário. Muito pelo contrário. É uma loucura para manter o peso. Então, assim, eu faço muita atividade física. Eu sempre fiz, eu adoro. Então, isso, atividade física, é minha grande aliada. Especialmente nesse momento da menopausa. Assim, eu preciso fazer. Eu... É... É... Dever, sabe? Alimentação. Tem que ser mais regrada. Eu diminuí muito o consumo de álcool. Não que eu fosse uma consumidora. Mas, assim, eu bebo pouquíssimo. Meu consumo de álcool é praticamente zero hoje em dia. Porque o corpo sente muito. Então, assim, é complicado. Mas, assim, lógico. A gente vai contornando esses... Né? Essa parte chata. Porque tem outras coisas muito legais. Muito boas nessa fase da vida. Né? A gente já está mais estabilizada. A gente se conhece muito mais. Muito melhor. Mais dona de si, né? Muito mais dona de si. A gente sabe o que quer. Quais são os melhores caminhos a seguir. A gente, né? Erra menos. Então, é um período... É que eu falo assim. Eu acho que estou no período mais feliz da minha vida. Apesar de todas essas dificuldades que a gente enfrenta pelo caminho nessa idade. É isso aí. Mas... Eu acho que... Assim, eu estou tentando lidar da melhor forma possível com essas mudanças todas. Né? Eu sou uma pessoa vaidosa. Eu gosto de me cuidar. Eu gosto de manter o peso. Mas também sem muita neura, né? Porque as diferenças no corpo, na aparência física, né? São inevitáveis, assim. Então, a gente vai fazendo o possível. Eu, assim, eu sou muito a favor da naturalidade, né? Eu evito, sabe, procedimentos estéticos. Eu sou mais da linha natural. Então, eu faço tudo para conservar. Você faz o quê? Um botoxinho? Uma coisinha muito levinha? Isso. Não grandes... Muito... Mexidas, né? Boca. Não. Eu não gosto. Isso, assim. É uma... É uma opinião minha, assim, né? Eu não gosto. Então, assim, eu comecei a fazer um botox só no centro da testa. Porque aquele vinco aqui me incomodava. Comecei com 45 anos. A galera hoje faz com menos de 30 anos. Toda a galera está fazendo botox. Eu, com 45, faço só aqui no centro. Só. E no final do ano, agora, pela primeira vez, eu fiz aquele bioestimulador de colágeno. Aqui, porque eu estava sentindo mais flácido. E vamos ver, né? Porque demora uns meses para começar a dar resultado. Ainda não vi, mas... Estou aí na esperança. É. Legal que hoje tem cada vez mais a tecnologia está evoluindo para ser uma coisa menos incisiva. Para você demorar para ter que tomar... Para ter que ir para uma cirurgia, se você quiser ir para uma cirurgia, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente tem maior gama de recursos. E cada vez mais eficientes e menos invasivos, mais tranquilos, menos arriscados. Isso é muito bom. Isso está ao nosso favor, né? Agora, tem uma outra questão, né, Sabrina? Que você, como uma sobrevivente do câncer, e até por isso você já entrou na menopausa, você teve uma menopausa precoce por causa do tratamento de quimioterapia e tudo mais. Você chegar aos 50 também, né? Você ter sido uma... Ser uma sobrevivente, isso dá outro gosto também. Inclusive para encarar essa questão de envelhecimento, né? Ainda bem que eu estou aqui envelhecendo. Porque a outra opção eu sei qual é, né? Exato. Exatamente, Lu. Foi uma experiência muito forte, né? Uma experiência dessa, de tamanho, a diversidade. É impossível a gente... Com pessoas desse período, né? Você usando o equipamento, que aliás, para muita gente popularizou essa questão de como você... Como havia um recurso, e há agora, para você manter o cabelo na quimioterapia, né? Então foi muito bacana também quando você começou a dividir isso. Mas é isso, muda a sua perspectiva de vida, muda o seu entendimento da vida. Para muita gente, né, Sabrina? A gente também não pode generalizar. Tem gente que tem uma segunda chance e não valoriza isso como deveria também, né? Mas acho que no seu caso, não. Você é muito grata por estar aqui e muito grata pela vida, né? Muito grata, né? Por ter descoberto esse tumor a tempo, né? Por ter recebido orientação e informação médica, de estar sempre ali fazendo a mamografia. Na época, eu estava com 40 anos, né? Quando eu descobri o tumor. E eu fazia mamografia todos os anos já. Já vinha fazendo desde os 35, apesar da recomendação ser a partir de 40 anos, pela Sociedade Brasileira de Mastologia. e ter descoberto esse tumor. Porque é o que eu falo. O tumor, ele pode surgir entre exames. De um ano para o outro, ele pode aparecer. E o meu se tratava de um subtipo agressivo. Ele cresce com muita rapidez. Então, ele cresceu muito rápido de um ano para o outro. Mas assim, eu falo. Eu só agradeci por ter descoberto, por ter condições adequadas de me tratar, né? Infelizmente, não é a realidade da maioria das mulheres brasileiras. Então, tudo isso só me fez, assim, agradecer, né? A oportunidade de me tratar, de me curar, de pegar um tumor ainda inicial. Os tumores iniciais de mama, né? Tem altíssimas chances de cura. Já tem nove anos, né? Desse meu diagnóstico. Então, eu estou super bem. Sigo em acompanhamento, né? Sempre seguirei em acompanhamento. Mas, como você falou, acabou acarretando numa menopausa mais precoce. E pessoas que passaram pelo câncer de mama não podem fazer reposição hormonal. Então, eu estou vivendo esse desafio da menopausa sem hormônio. É muito, muito difícil, né? São dores nas articulações. Esse problema de ombro, certamente, é por causa disso. Perda óssea, perda muscular. As questões, né? Da sexualidade. Mexe com tudo. Você fica sem hormônio no corpo, praticamente. Então, assim, é muito complicado lidar com tudo isso. Mas, é isso. A gente está viva. A vida, né? É isso. A gente é uma montanha russa, né? Sim. O importante é a gente estar bem para lidar com os momentos desafiadores da vida que aparecem para todo mundo, né? De uma forma ou de outra. É importante a gente estar bem. Eu também não faço reposição porque minha mãe teve câncer de mama. Então, também não é recomendado que eu faça a reposição hormonal. Eu não faço e sofro com muitos desses sintomas. E muitos deles, né? E é difícil a menopausa justamente por isso, né, Sabrina? É como a TPM. Tem meninas que têm TPM. Eu tinha uma amiga que desmaiava. Ela não podia ir à escola. Eu nunca tive nada. Fui ter cólica depois de 35 anos de idade. Porque até então não sabia o que era isso, né? Não identificava em mim os sintomas de TPM. De repente, até tinha, mas não identificava. E na menopausa, a mesma coisa. Umas têm dor de cabeça. Outras têm inchaço. Outras têm perda de cabelo. Então, é difícil. E a solução, que é para mim boa, não necessariamente é para você. Então, esse é o nosso drama, né? De qualquer mulher na menopausa, com ou sem reposição. Mas, especialmente, sem reposição. É que não existe uma fórmula para falar Ah, você está com esse problema. Toma isso aqui que vai resolver. Não, não tem o que vai resolver. De repente, resolve para você, não resolve para mim. Então, é difícil. É difícil. Pois é. Especialmente, né? Hoje em dia, as mulheres chegando aos 50 anos. Gente, estamos aí casando, no mercado de trabalho. A gente está a mil por hora. Não é hora de parar com nada, entendeu? Não é hora de pausar nada. A gente está a mil por hora. Então, as soluções para isso precisam ser descobertas. Precisam ser resolvidas. Até eu já ouvi muitos médicos dizendo, né? Que a medicina e a ciência não evoluíram muito nesse sentido. Porque, antigamente, as mulheres chegavam aos 50 anos. Ninguém falava. Ninguém reclamava. Ah, então tá. Então, é isso. Então, a partir de agora eu não namoro mais. Eu não trabalho mais. Tudo bem. Exatamente. Antigamente, havia uma... Até porque não tinha muita solução. Pouco se sabia. E remédio não tinha e tal. Então, achava que era assim mesmo e que não tinha o que fazer. Hoje em dia, a gente ainda enfrenta o preconceito. Porque tem muita mulher. A palavra menopausa ainda é um tabu. Pelo amor de Deus, gente. Chega. Que loucura. Chega mesmo. Porque a gente tem que falar. Quando eu comecei a sentir os sintomas da menopausa, Lu, que pra mim veio muito forte. Sabe? Muito forte. Pra onde? Pra você, né? Eu tenho o pacote completo da menopausa. Só não tenho incontinência urinária. O resto eu tenho. É uma loucura. É uma loucura. Eu sofro. Tô aí tentando solucionar das formas naturais aí. Mas, olha só. Acabei de esquecer o que eu ia falar. Isso é menopausa, né? Esses brancos que dão a ver. Deixa eu ver se eu lembro. Peraí. É. Vamos ver se eu lembro o que eu tava falando. Então, quando eu comecei a sentir esses sintomas, eu falei, gente, ninguém me falou que seria assim. Por que que nenhum médico nunca falou sobre menopausa comigo? Nunca? Nenhum ginecologista falou sobre menopausa? Sobre tudo isso que eu ia sentir? Por quê? Porque é tabu. E nenhuma amiga, nenhuma amiga que já tava com cinquenta e tantos anos. Ninguém fala. Nem minha mãe falou. Então, assim, por quê? Olha ela aqui já com calor também. Não tem que falar. É, pois é. Já que tá calor. Mas na nossa fada, então... Aliás, você vê, isso é outra coisa. Eu acho que eu descobri, e acho que é por causa da menopausa, que até deu um joinha ali, não sei por quê, mas enfim, que eu prefiro frio ou calor. Isso é uma resolução minha recente. E eu acho que tem a ver com a menopausa. Porque eu acho que esses calores, a gente sofre tanto com eles, que nesses dias quentes, naturalmente quentes, banho quente, é uma coisa que eu sempre tomei normal, nunca me incomodou. Hoje em dia banho quente, eu não tolero banho quente. Pois é. E eu acho que tem a ver com a menopausa. Esse sofrimento que a gente tem desses calorões, chega numa hora e você fala, não quero ter calor de novo. Tudo menos calor. Exatamente. Mas está saindo um remédio específico para isso. Já foi aprovado nos Estados Unidos, deve chegar no Brasil. Então, assim, por isso que eu falo, a medicina agora, estou começando a se mexer, porque as mulheres estão reclamando. Escuta, vocês não vão fazer nada para o meu calor? Vocês não vão fazer nada para a minha falta de libido? Vocês não vão fazer nada para a minha secura vaginal? Sabe assim? Tudo, tudo. Minha barriga, que eu amei hoje. Exatamente. Só a hipospiração e eu não vou fazer hipospiração, entendeu? Então, estou começando a me dar, juro, estou começando a fazer um trabalho de falar assim, olha, é isso aí, porque não vai ser o que era mais, entendeu? Não vai ser. A não ser que eu coma só alface. Estou disposta a comer só alface? Não estou. Não estou. Eu adoro comer. A vida é uma das maravilhas desse mundo. Então, não estou a fim de me prevar isso para ter uma barriga chapada. que eu sei que vai ser um custo, se é que eu vou conseguir de novo, né? Exatamente. Não, eu estou cinco quilos acima do meu peso desde a menopausa. Cinco, assim, tum! Números. Sem fazer nada, pelo contrário, né? Eu faço mais atividade física, eu como menos e eu engordei. É uma loucura. É muito injusto. Mas enfim, vamos mudar de assunto. Olha, adorei essa discussão. Mulheres que estão aí nos assistindo, deixem seus comentários sobre a menopausa, a gente vai trocando aí informação, que é o que a gente tem, né? Essa troca de informação. Olha, isso aqui é bacana, isso aqui não é. Está surgindo algum medicamento novo. Isso é muito importante. E para a gente desmistificar essa história de menopausa de uma vez por todas. Então, deixa o like aí e o seu comentário sobre esse assunto. Vamos seguir? Vamos para um próximo objeto? Vamos, Gepp? Vamos voltar para o baú? Olha só esse quadro, gente. Vamos ver se vocês reconhecem quem é essa atriz, essa personalidade. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, exatamente. Só que não, só que sou eu. Sou eu e a Audrey. Muito parecida, Sabrina. Legal, né? Essa caracterização que o Duda Molinos, saudoso Duda Molinos fez. Um grande maquiador, é. Grande maquiador. O Duda era um gênio. Foi um ensaio que a gente fez para a revista Quem, na época, tem mais de 20 anos, eu acredito. E essa, na verdade, essa é uma ampliação de uma Polaroid. Um amigo meu viu a Polaroid e falou, mas é tão bonita, tem que ter um quadro. E ele fez essa ampliação e me deu. Não é a foto que saiu na revista. E, mas assim, para você ter ideia, nessa época eu estava loira, né? Então, o Duda, com um spray, ele me fez morena, fez uma franjinha que eu não tinha. Realmente foi um trabalho muito bonito, muito bem feito. E eu escolhi esse objeto porque tem uma história em torno da Audrey Hepburn. A minha mãe, quando estava grávida de mim, então lá em 74, ela assistiu ao filme Sabrina, estrelado por Audrey Hepburn. Ela gostou da atriz, gostou do filme, gostou da atriz e gostou do nome. E o meu nome, então, é por causa do filme Sabrina e por causa da atriz Audrey Hepburn, que influenciou, então, na escolha do meu nome. Olha que incrível essa história. E, por coincidência ou não, dizem que eu tenho alguns traços da Audrey Hepburn. E para mim é uma honra, um elogio, assim. Então, quando surgiu esse convite de eu me transformar em alguma personalidade, na hora eu escolhi a Audrey Hepburn. E ficou incrível. E ficou incrível, ficou legal. E ficou muito parecida mesmo, ainda mais com a caracterização, né? Quer dizer, você, de fato, deve ter, sim, algum traço, algum ângulo, alguma coisa que lembre ela, porque ficou muito parecido. A caracterização, obviamente, faz a mágica, mas você, se for, né? Eu, com a Audrey Hepburn, vou te falar, o cara tinha que ser muito mais que artista. Surrealista, sei lá. Ficou muito, muito bacana mesmo. E que legal essa história do nome, então, né? Você é Sabrina por causa do filme de Audrey Hepburn, que para a maioria das pessoas conhece, conhece, a maioria das pessoas conhece a Audrey Hepburn pelo filme Bonequinha de Luxo, né? Ou Breakfast, que é o Breakfast at Tiffany's, né? Que é aquele que ela aparece em frente da Tiffany, na Quinta Avenida, com colar de pérolas. Maravilhoso, uma mulher maravilhosa. E você sempre foi uma mulher muito bonita e que fez muito sucesso, jovem, linda, na MTV. Só que antes você começou já como modelo, né? Na sua adolescência. Foram os seus primeiros trabalhos como modelo. Exatamente. Eu comecei a minha vida profissional como modelo. Naquela época era um sonho de menina, de criança, né? De adolescente. Ah, quero ser modelo. Porque naquela época as modelos faziam muito sucesso. Hoje em dia as meninas estão mais focadas nos influencers, né? Acho que o sonho das meninas hoje é ser influencer digital. Mudou, mudou. Influenciadora digital. Mudou. Na minha época não. A gente era modelo. Então eu ficava... Eu assinava a revista Capricho. Tinha Ana Paula Arosa na capa. Eu adorava. E sonhava com aquele universo e tudo mais. E acabei então fazendo um book aos 16 anos de idade. E o primeiro trabalho que eu peguei foi para ir para o Japão. Para passar uma temporada. Olha lá. Fotos do meu primeiro composite. Olha só. Essas foram então as suas primeiras fotos para buscar trabalho. Exatamente. As primeiras fotos que eu fiz. Você tinha 16 anos. Nossa, parece uma mulher, né? Incrível, né? É o poder da fotografia, né? Da maquiagem, da transformação. Aí é no Japão também. É uma Polaroid essa foto de um trabalho lá. Também tinha essa idade. 16, 17 anos. Comecei minha vida profissional lá no Japão. Olha só essa foto. Incrível. Essa foto é aqui. Eu tinha também uns 17 anos. Foto do Valério Trabanco. Fotógrafo. Incrível. Amigo meu. Vamos dessa época, né? Sabrina, 16 anos de idade. No Japão. No Japão, até hoje, quando a gente vai, ainda é o choque cultural uma coisa incrível. Naquela época, então, nos anos 80, muito mais. Porque hoje, querendo ou não, a gente tem a globalização. Eles, obviamente, assimilaram algumas coisas ocidentais. Mas ainda preservam muito a sua cultura e isso é muito legal do Japão até hoje. Mas, naquela época, a gente não estava acostumada a ver nada. Comer comida japonesa, hachi. Nada, nada, nada. Exatamente. Foi tudo novidade para mim. Tanto que, naquela época, eu não gostava de comida japonesa. Eu comia o que era quente. Eu não gostava do cru. Quer dizer, eu nem experimentava, né? Mas eu já... Hoje em dia, eu amo, né? Comida japonesa é uma das minhas favoritas. Sim, se popularizou. Mas, na época, eu não tinha nem no Brasil. Não tinha. Era muito pouco. Na época, nesses anos 80, tinha um ou outro restaurante japonês em São Paulo, na Liberdade. Era isso aí. Isso. Né? Exatamente. Exatamente. Então, foi tudo novidade. E a comunicação, né? Eu me comunicava com os meus pais por cartão postal, por carta. Então, demorava um mês para chegar. A comunicação mais rápida que tinha era o fax. Então, às vezes, eu ia lá na agência e passava um fax para minha mãe. Oi, mãe, está tudo bem? Sabe assim? Que coisa. Ou a gente combinava um horário de se telefonar. Eu comprava um cartão internacional. Ia até um outro bairro, onde tinha um telefone público internacional. Combinava o horário e telefonava para minha mãe, para minha casa no Brasil. Então, assim, era muito difícil, né? A comunicação. Você imagina minha mãe deixar a filha de 16 anos... Nossa! ...vou o Japão sem nenhuma comunicação, praticamente, né? Nossa! Era uma loucura. Ela fala que ela, nossa, quase morreu, assim, de preocupação. Você ficou quanto tempo, assim, de uma vez só para fazer um trabalho? Eu fiquei três meses. Eu fui quatro vezes e cada vez eu ficava dois, três meses. É praticamente isso. É morar, né? Me virar com tudo, com alimentação, com moradia. E é uma dificuldade, porque até hoje, no Japão, eu fui em 2012 para o Japão. Minha primeira e única vez, por enquanto. Pretendo voltar, porque é maravilhoso. É. Mas eles não falam inglês. Não falam. Inglês até hoje. Os que falam é o inglês, assim, com um sotaque muito forte, difícil da gente entender. Naquela época, então, ninguém falava, né? Como é que vocês se comunicavam? Não. No meu meio ainda, nesse meio da moda, ainda as pessoas falavam, né? Porque acabavam lidando com muitas pessoas de fora, muitos modelos, fotógrafos que vinham de fora. Mas com muito sotaque, com muita dificuldade. Agora, na rua, no ambiente social, era muito difícil. Então, assim, às vezes eu precisava pedir uma orientação de endereço para chegar no trabalho. Aí até encontrar alguém que falasse inglês, ou pelo menos entendesse. A gente se comunicava meio por mímica. Então, assim, a gente se virava, mas era muito mais difícil que hoje, eu imagino, né? A facilidade da comunicação hoje. É. Hoje, por exemplo, tem os cardápios, né? Hoje você vai, os cardápios todos têm foto para começo de conversa. Ainda bem. Porque como é que você escolhe uma comida em japonês e chinês? Tem a foto. É o que eu falo. Nessa sua época, não tinha isso. Porque não tinha esse fluxo de gente que existe hoje. Todo mundo viaja e tal. Então, como é que você fazia para pedir um prato de comida, né? Num restaurante? Como é que você fazia para ver um cardápio? Era bem difícil. Bem difícil. E tudo muito caro, né? Foi... Mas, assim, apesar de tudo, foi uma experiência muito rica. Foi incrível. Uau! Imagina! Eu fui profissional e morei com outras meninas, né? Com meninas super interessantes também. Foi demais, assim. Mas difícil, né? Ficar fora, longe da família, três meses. Eu ficava contando os dias para voltar. E eu fui no período de férias escolares, né? Daqui. Então, eu falo que eu fui uma adolescente que não teve férias. porque, sei lá, dos 16 aos 19, 20, eu fui para o Japão no período de férias daqui escolar. Então, eu estudava o ano inteiro nas férias, eu trabalhava as férias inteiras e estudava e foi assim. É, mas que legal. Valeu super a pena, né? E eu sei que você tem uma recordação dessa época do Japão. Que eu achei incrível, gente. Que eu achei incrível, gente. Olha isso. Pega o papel e a teleta ou o celular para anotar aí. Porque essa é uma dica que vale. Eu já estou indo viajar agora e eu já quero saber o nome. Se liga, vai. Então, nessa época, eu aprendi a me maquiar. Porque eu tinha que me maquiar todos os dias para ir nos castings, para conseguir os trabalhos, né? E passei a me interessar por maquiagem. Eu achava incrível ir no Japão. Tinha maquiagens muito bacanas, né? Que aqui também, naquela época, não tinha muita opção. E aí, eu... Gente, esse pincel é da época do Japão. É um pincel de sombra. Pode aproximar aí da câmera, olha. Vou aproximar para vocês. Uau! Olha isso. É um pincel da Shuemura. Ele, sim, está descascadinho. Mas ele está tão bom ainda, gente. A cerda. Está tudo funcionando perfeitamente. Então, ele tem mais de 30 anos e eu continuo usando. Usei hoje para me maquiar. É... Impressionante. Impressionante durar 30 anos. É, obviamente, cerda natural, né? Com certeza. Deve ser. Deve ser. É. É... Uma marca muito boa, né? A Shuemura é um produto muito bom, de muita qualidade. Então, eu falava, para que eu vou jogar fora? Está tudo certo. Ele está funcionando muito bem. E, assim, no momento eu falei, você quer saber? Eu nunca mais vou jogar ali fora, a não ser que ele pare de funcionar. Eu uso até hoje, diariamente. Claro que depois comprei outros pincéis ou ganhei. A gente ganha muita coisa, né? Mas, olha, esse é o que dura. É o que está aqui. Intacto. Cerdas intactas. É um produto muito bom. E é isso, né? A gente não precisa descartar... Olha eu. Desculpa, gente, mas... Vamos. Está o calor. Está calor em São Paulo. E nós dos 50? Ah, não. Não dá. Ai, gente. Tudo bem. Já estamos tudo em casa aqui. As mulheres que estão nos assistindo os 50 anos nos entendem. Entendem. Mas é a questão também do... É, de você manter as coisas boas, né? Porque antigamente se fazia algo que durava 30 anos. Hoje em dia... 30 anos. Poucos produtos, poucas marcas têm essa preocupação, né? Exato, né? Então, é isso. Desperdiçar menos, né? Coisas que a gente tem. Fazer um bom uso. Acho que é sustentável, né? Uma atitude sustentável, assim. A minha carteira... Eu tenho a minha carteira que eu uso na bolsa. Ela tem mais de 20 anos. Ela tem uns 25 anos. Ela é de uma marca italiana. Ela está perfeita. Eu olho para ela todo dia. Eu falo... Gente, não tem nada. Ela está intacta. Que demais. Perfeita. Eu acho que eu não... Vai ser minha única carteira da vida. Acho que antes dela eu tive uma, outra. Incrível, né? Você vê. Tem coisa que vale o investimento. Agora, aproveitando... Já teve dicas sobre cabelo na natação. Já teve dicas sobre menopausa. O que fazer para lidar com os sintomas. E agora, a dica de como você lava o seu pincel. Porque isso certamente influenciou para ele estar bem até hoje. Eu, por exemplo, os meus pincéis eu lavava de um jeito errado. Que é assim, né? Eu tinha alguma base ali. Alguma superfície, tal. E eu fazia assim, né? Tá, 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 tá. E isso acabou acontecendo o quê? Detonou a coitada da servo, né? Porque disse que você tem que fazer de um jeito, assim, mais suave. Uma direção só. Não sei. Como é que você faz? Porque, pelo visto, está funcionando. Pois é. Olha, instintivamente. Porque eu nunca procurei saber qual é a forma melhor para se limpar pincel. Mas eu limpo com um produto que é específico de limpeza. Aí eu acho que eu pingo, assim, uma gota ou duas. Isso. Aí eu pego um lenço e passo assim mesmo. Para limpar. E vai saindo toda a sujeira, a sombra nele aqui. Não esfrega, né? Eu não esfrego, não. Porque realmente, né? Aí complica, né? Realmente deve estragar. É. A gente, às vezes... Ou então eu punha numa água e ficava fazendo assim no copo junto com a água, entendeu? É muito agressivo mesmo, né? Vai limpar, vai limpar. Eu uso esse produto para limpar a maquiagem. Agora, eu não sei se água e sabão também dá certo. Eu nunca... É, eu já ouvi falar que tem que ser detergente neutro. Mas detergente quando é para, por exemplo, base, produtos mais gordurosos, né? Mais grossos, como uma base, por exemplo, um corretivo, que geralmente é um produto... Não é uma sombra, que é um pozinho, que sai mais fácil, né? Mas então, meninas, é isso. Detergente. Dicas. Dicas, dicas. Bom, a gente falou então nessa época do Japão, você falou que ficou até uns 20 anos nessa. E a MTV foi com quantos anos de idade que você foi participar ali dos testes, né? Que era uma sensação. Eu fui participar desses testes. Jura? Fui. Era 90 e poucos. Eu lembro que eu estava já na faculdade de jornalismo. E eu fui em algum lugar que era perto da Rua da Mata. Ali não é Vila Olímpia, ali é Itaim. E eu lembro disso até hoje. E a minha memória é péssima. Mas eu lembro que eu queria demais. Não fui aprovada. Todo mundo queria, né? Era o emprego dos sonhos de qualquer jovem naquela época, nos anos 90. Mas você sabe, Lu, que nem era muito o meu desejo, um sonho. Eu não era telespectadora da MTV. Na época, eu estava com 20 anos. Eu morava em Campinas. E eu não pegava a MTV lá em casa. E eu não assistia muito. Eu assistia quando eu vinha para São Paulo, na casa dos meus tios. E, no entanto, quando apareceu o convite, a oportunidade de fazer o teste, eu achei incrível. Porque, apesar de não assistir muito, eu sabia que era um lugar super bacana, que tinha uma linguagem muito interessante, inovadora. E eu fui fazer o teste meio que assim, sabe? Despretenciosa. E acabei me identificando muito com as pessoas, com o lugar, quando eu cheguei para fazer o teste. Aí, a partir daquele dia, eu queria muito. Eu quis muito. Nossa! Eu gostei disso aqui. Eu quero. Eu quero. É. E eu acabei ficando nessa pré-seleção. E o interessante é que, justamente, o que fez, o que os fez me escolherem, justamente por eu ser super crua, por eu não ser muito entendedora de música, como o que estava rolando naquele momento de música. Porque eu fui sincero. E a minha honestidade. Eles me acharam muito honesta. Porque eu falei, gente, eu não entendo de música. O que eu sei de música é o que eu ouço no rádio. Gosto de música. Mas eu não entendo. Mas, enfim, estou super afim de aprender e de fazer. Eles gostaram disso. Porque eles precisavam, naquele momento, justamente de alguém com quem a audiência se identificasse, justamente para aprender junto. Com quem eles pudessem aprender junto. Era esse perfil que eles queriam. Não de alguém super, né? Com conhecimentos musicais, para passar. Então, foi... Enfim, foi uma oportunidade incrível. Muito sem querer. E que deu muito certo. Sim! Nossa! E deu muito certo e foi muito feliz, né? Porque a gente está vendo, hoje, a reunião do pessoal da MTV, Aliás, não só hoje. Sempre houve, depois que acabou a emissora, sempre houve programas ou, enfim, entrevistas que reuniam todo mundo. Agora teve essa história do acervo da MTV, que foi recuperado. Então, de novo, um auê. Muitas novas imagens aparecendo. E é bacana a gente ver como muitos de vocês são amigos, né? Não sei se houve desafetos, até parece que não. E se houve romance também. Não sei se você chegou a se relacionar com alguém ali na época. Rolou alguma coisa? Deve ter rolado, né? Não é possível. Aquele bando de gente bonita, jovem, animada. Só programa legal. Pô, não é possível. Só indo para a praia, indo para o show. Rolou alguma coisa? Rolou. E rolou sério, na verdade, né? Eu namorei o Gastão, que já era VJ há alguns anos lá. Ele era mais velho. Nós namoramos por quatro anos. Tivemos um relacionamento super sério. Quase nos casamos. Então... Mas outros relacionamentos lá, de pessoal também, de produção, tá? Saíram vários casamentos de lá da MTV, da galerinha jovem. E... Mas foi. Era um período... Foi um período muito legal. Eu entrei de 20 para 21 anos, né? Quando eu entrei no ar. Então... Aprendendo tudo, né? Uau! Nada em televisão, falando. Eu tinha experiência como modelo, assim, com câmera, com o ambiente. Mas não com a profissão em si, né? De comunicadora. Sim. Então eu aprendi tudo lá, né? Na MTV. Foram anos... Sim. E aí depois... E é isso. A gente mantém essa amizade, né? Não tem nenhum desafeto. Nenhum desafeto. A gente já entrevistou aqui, no fundo do baú, a Astrid, o Zeca. Nós já entrevistamos também o próprio Edgar Piccoli. Agora, mais recentemente. Eu tô super atrás do João Gorto, mas ó... Ah! Canseira. Canseira. O João é canseira. Tô sempre falando com a mulher dele. Vira e mexe a mão no recado. Mas é uma canseira. É muito isso aí, vocês dois, né? Nos bastidores que quando vocês apresentaram. Foi o Verão. Esse foi o... O Verão. O Verão. O Verão. O Verão. É um clássico da MTV. É. Muito bacana. Queria muito ter o João aqui. Ratos do porão. Vamos ver se um dia a gente consegue fazer essa conversa. Essa conversa. Mas enfim. Depois daí você foi pra Band, onde a gente acabou se cruzando pela primeira vez. TV Cultura, muitos anos. Foi a emissora onde você mais ficou. Fazendo vitrine. Um programa muito legal. Depois de um tempo, você acabou surgindo uma nova carreira pra você. um novo interesse que foi a carreira de cantora. E você, inclusive, chegou a participar do Popstar da Globo, né? Que também te ajudou a alavancar essa carreira de cantora. Você segue com isso até hoje? Você segue, continua sendo o seu propósito hoje essa carreira como cantora? E me chamou a atenção que vendo o seu Insta não consta lá no seu perfil cantora. Tem apresentadora, mestre de cerimônia. Isso foi de propósito? É, sim. Uma época acho que eu coloquei. E aí depois eu falei, ah, não sei. Acho que as pessoas me conhecem mais como apresentadora. Deixa eu deixar a sua apresentadora. Mas não, a carreira de cantora está comigo. Eu acho que sempre estará. Eu sigo fazendo, participando de projetos. Eu ainda não lancei o meu disco. Mas um dia ele vai sair com músicas minhas, com a minha identidade. Mas sempre quando surgem convites para participar de eventos, de shows, de festivais, eu estou sempre participando. Eu gosto muito, Lu. Eu acho que é uma coisa que... Eu acho que em algum momento na minha vida, no futuro, eu ainda vou... Isso vai tomar uma parte maior da minha vida, assim, do que tem hoje. Porque eu gosto muito. Eu acho que a música é o que mais mexe comigo, com a minha alma, com o meu espírito. É o que me deixa mais feliz, assim. Então, eu gosto bastante. Então, vira e mexe, eu estou fazendo coisas com a música e quero cada vez mais fazer mais. Faço votos. Faço votos. Já te vi cantando, uma voz linda. E bacana também a entrega que você dá no palco, né? Porque você é tímida, né? Sou. É. É. Então, é bacana essa coragem de subir no palco, cantar, né? Se desnudar ali e se colocar para avaliação de todo mundo. Então, é super bacana. Espero que você grave mesmo esse seu disco, que a gente se encontre em novas apresentações. De fato, você está sempre por aí, se apresentando em diversos lugares bacanas, coisas muito bacanas, inclusive. Até no Blue Note você já se apresentou, que é um super bar referência da música internacional. E é isso. Te desejo sucesso. Quero te agradecer por participar aqui do Fundo do Baú, por contar essas histórias para a gente, trazer esses seus objetos que são tão importantes para você. E tomara que daqui a alguns anos a gente volte a conversar com mais objetos no baú, sem menopausa e só coisa boa para contar. Ai, Lu, obrigada. Fiquei super feliz. Super feliz de falar com você. Você é sempre esse astral, essa inteligência, essa desenvoltura. Te admiro muito como profissional e como pessoa. Fiquei super feliz com o convite e dividi um pouquinho da minha vida com todo mundo. Acho muito legal trazer outras histórias que as pessoas não conhecem, nunca viram, não sabiam. Achei super interessante essa minha história lá em Londres, no Japão. Demais. Certificado de natação, quem diria? Olha lá de onde começou. Muito bacana, muito bacana. Até para a gente ver como a nossa vida vai sendo influenciada, às vezes, por pequenas coisas. E como é curioso e bonito o caminho de cada um. Cada um tem o seu para chegar onde chegou. Então, é super interessante. Muito obrigada. Adorei conversar com você. Até um dia, pessoalmente. Isso, Lu. Saudade de você. Um grande beijo. Um beijo para todo mundo que nos assistiu. Valeu super. Gente, que delícia. Sabrina Parlatori no fundo do baú. Que gostoso. Quanta história boa, né? Deixa sua curtida. Não esquece. Inscreva-se no canal. Vem conferir as outras entrevistas. Só aí na playlist Fundo do Baú. Você vai ver lá que já são 123, 4, 5, sei lá. Já passou. Muita coisa legal para você assistir. E se você está no IG, vem para o youtube.com barra Lu Liviero. Estamos te esperando aqui toda quinta-feira. É dia de TBT. É dia de fundo do baú com um novo convidado para você. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.